Ana Hickman para Edu Guedes, te amo. Ao que parece, o romance de Ana Hickman e Edu Guedes está cada vez mais forte. Na madrugada deste sábado, 20 de abril, a apresentadora do Hoje em Dia, da Record, usou os stories para postar fotos do casal em um evento chiquérrimo. Já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo postado, feito isso vamos para a notícia. O que chamou a atenção na postagem foi a declaração de amor, escrita em inglês Love You, Amo Você. Enquanto isso, a briga entre Ana e o ex-marido, Alexandre Correia, corre solta. Dias atrás, a juíza Paula da Rocha e Silva, da 36ª Vara Cível de São Paulo, determinou na justiça a penhora de metade dos imóveis de Ana Hickman e Alexandre Correia. O motivo? Garantia de pagamento de uma nota promissória no valor de 1,5 milhão de reais que o empresário deve ao advogado Arnaldo Moradei Jr. Dias atrás, aliás, Correia ironizou o amor de Ana e Edu, pelos stories. Veio bastante direct me questionando o que eu achei da declaração da Ana sobre nunca ter amado e estar amando agora. Primeiro, eu fico feliz que ela esteja amando. Só sinto, desculpa dar risada, é risada de nervoso. Só sinto ela ter por um quarto de século, conhecido como 25 anos, ter feito de idiota a mim e a vocês que acreditaram naquele bando de postagem que ela fazia me enaltecendo como marido e pai. Então, na verdade, a peruca de otário e de trouxa era na minha cabeça e, provavelmente, na cabeça de quem acreditou nas postagens que ela fazia. É uma pena que ela tenha mentido por tanto tempo, disse. Não desejo sorte ao casal, mas eu tenho certeza que eles vão se dar muito bem e ficarão juntos para sempre. Sabe por quê? Eles juntos fizeram uma coisa que só pessoas que se dão muito bem e se conhecem há muito tempo conseguem fazer. Não tiveram sucesso, mas tentaram, que foi tentar me prender no dia 13 de fevereiro, disparou o empresário nos stories do seu perfil no Instagram, sem apresentar quaisquer provas sobre o relato narrado no vídeo. Tudo o que indica é que a apresentadora Ana Rickman está muito feliz com seu namorado Edu Guedes. O que vocês acham do novo casal deixe uma nota para eles de 0 a 10. Está foi a notícia, deixe o like e comente a notícia, que Deus abençoe a todos e te vejo no próximo vídeo.